Perguntam-me por faro, eu o conheci, era um ébrio, era um vádio, que andava por a moraria. Talvez ainda mais magro que um cão-gal, a dizer que era fidal, por andar com a fidalguia. Seu pai era um enjeitado, que até andou embargado, nas caravelas do gama. O mal andrejado e sujo, mais gingão do que o marujo, dos velhos bebos da alfama. Pois eu, sei bem onde ele nasceu, que não passou de um clubeu, sempre a puxar para a vaidade. Sei mais, sei que o fado é um dos tais, que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Perguntam-me por ele, eu o conheci, num perfeito desvaril, sempre amigo da balbúrdia. Foi às esperas de gado, foi cavaleiro afamado, era o delírio no entrudo. Naquela vida agitada, ele que veio do nada, não sendo nada, era tudo. Pois eu, sei bem onde ele nasceu, que não passou de um clubeu, sempre a puxar para a vaidade. Sei mais, sei que o fado é um dos tais, que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Sei mais, sei que o fado é um dos tais, que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Sei mais, sei que wär um dos tais. Sei mais, sei que o fado é um dos tais, que não conheceu os pais. Obrigado.